Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que vocês amam que é na loja Cláudia Objoterias, o paraíso dos lacinhos e coisas fofas não tem só acessórios infantis, tem também acessórios adultos mas o carro-chefe são os acessórios infantis, fabricação própria, tudo maravilhoso, muito fofinho pra você que procura um fornecedor de qualidade pra laços e acessórios infantis e adultos vem comigo que esse vídeo é pra você vou começar mostrando pra vocês kit de laço com pulseiras que a gente ama já vou começar o que? Com novidade, novidades de Halloween esses kits são os kits de R$8,00, esse kit aqui com o tema Halloween são nove opções eles estão bem lindinhos, vou mostrar com detalhe depois pra vocês, tá? mas tô mostrando aqui na tela, Minnie também, olha, tem muito modelo da Minnie, gente olha isso aqui, olha esse aplique, ele é muito bonito ó, esse aqui é só laço vermelho, aqui é laço vermelho com branco aqui é um outro aplique, olha, é lindo, esse aqui é emborrachado olha esse aqui que fofinha, Minnie Baby fita com glitter aplique com glitter esse aqui também da Minnie, olha, ele tem um aplique diferente, olha que lindo esses são os kits de R$8,00 esse aplique aqui também é novidade, olha, ele é um coração com glitter, lindo, lindo, lindo espero que venha em outras cores, que eu fiquei apaixonada por esse aqui vou mostrar um pouquinho de bailarina pra vocês também, olha tudo fabricação própria, então aquele precinho maravilhoso e muita opção sempre tem novidade e reposições também, tá? olha esse nudozinho que lindo olha esse de coração, esse aplique aqui é um dos meus favoritos, acho que ele fica tão delicado tem várias opções de cores, olha esse lilás lindo, 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 ó, rosinha esse lilás aqui também tá maravilhoso olha, gente, esse aqui ele é lindo olha nesse lilás aqui com a fita furta-cor por cima, lindo esse aplique de coração aqui também eu acho bem bacana, olha são muitas opções e sempre tem modelo novo você pode vir aqui toda semana, que toda semana vai ter modelo novo, tá? ó, esse aqui mesmo é novidade tem ele assim, aí tem nessa fita furta-cor por cima e rosinha assim e aí tem o aplique esse aqui também que é de biscuit tem vários modelinhos de princesinhas também Olaf, tem também uma mulher maravilha esses aqui também eles são bem legais que não são de personagens, né? são mais neutros vou aproveitar aqui, gente, que colocaram aqui na mesa acho que não mostram pra algum cliente vou mostrar pra vocês os modelinhos que estão aqui quero que vocês conseguem ver melhor, né? e as novidades também eu vou mostrar no balcão já deixei separado pra mostrar pra vocês no detalhe, tá? ó, o kitzinho ele vai com cinco pulseirinhas uma das pulseirinhas tem pingente aí o laço, perfeito olha esse aqui de biscuit, coisa mais linda novidades de Halloween já tem por aqui esses aqui são os kits de R$8 são nove opções de Halloween mas de bruxinha, que ele é mais fofa só de bruxinha a gente tem três opções de cores roxo, pink e laranja tem também abóbora super fofa e aranha kit de colar com pulseira também que faz muito sucesso aqui na loja esse aqui elas não estão dando conta, vocês acreditam? ó, esse aqui sai R$6,50 tá? vai o colarzinho e as pulseiras as vezes elas chegam a ter 30 modelinhos de kit de colar com pulseiras, tá? esse aqui também vende muito bem pode incluir na sua compra que vai ser sucesso garantido também sempre tem modelinho novo como é fabricação própria, elas soltam a criatividade ó esse aqui, que maravilhoso ó, sereia princesa, outro modelinho de arco-íris mais outro modelinho de arco-íris sempre tem da Turma da Mônica também mas tá tão em alta a Turma da Mônica que acabou sempre tem Mônica, Magali, Melancia tá? esses aqui são R$6,50 é clip de luxo esses aqui, eles custam R$7 tem de vários personagens ó, da Mina, tem bastante opção das princesinhas, olha tá? tem Flork Meme também ó, mais princesas e esse aqui tem, gente Brasil ó só vou ficar agora até a Copa do Mundo Brasil, ziu, 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 ziu olha que legal esse kitzinho aqui novidades de laço para o Brasil, ziu, ziu para a Copa do Mundo eleição tá? esses aqui saem no valor de R$8 são quatro cores escrito Brasil e nas mesmas quatro cores vem com esse aplique maravilhoso aqui com glitter esses laços são R$8 eles são no biquinho de parto e tem os air clips de R$7 essa aqui é a coleção especial para a Copa do Mundo e eleições laço Boutique P ele é um botiquinho muito fofinho, né? ele custa R$3,33 tem várias opções de cores opa, tá rico e aí tem ele assim no biquinho de pato e tem no amarrador também, tá? também sai no valor de R$3,33 geralmente o que tem no amarrador tem também no biquinho de pato esse laço aqui ele é muito bonito ele tá R$5 tem várias opções de cores vai ser rosa que linda faixinha de bebê tem bastante opção por aqui, tá? começando por R$2,50 esses modelinhos aqui R$2,50 super baratinhos esse aqui é bom pra você que é artesã que quer colocar os seus apliques ou pra você, né? que quer customizar aí com bolinhas fazer da sua forma ou vender assim também que ela é super linda você pode vender a R$12,00 R$15,00 sem o menor problema, tá? tem esse modelinho aqui que é com aplique que sai a R$3,33 nosso famoso 3x10 tem também nesse mesmo valor R$3,33 esse modelo aqui que é o bolinha o gravatinho aqui também sai R$3,33 e essa faixa aqui é a faixa laço boutique com aplique que sai R$5,00 é o mesmo laço do kit só que na faixinha para os bebês esse aqui sai no valor de R$5,00 tem vários modelos ó, aplique novo esse aqui esse aqui de picolé também é novidade já tem ele na faixinha essas tiaras lá são novidade tiara laço boutique com pérola sai R$5,00 tem no pompom e na pérola também, tá? assim, ó é com pompom e assim com pérola sai R$5,00 aí tem assim várias opções de cores na tiara e tem também olha, no lacinho, tá? que é bico de pato também saindo a R$5,00 você tem essas duas opções tem essa outra opção aqui também que são edições especiais de laço boutique com aplique em acrílico de R$8,00 e tem assim que é o laço boutique com aplique que é o mesmo laço do kit só que vocês pediram separados, né? então eles fizeram sem o kit, né? que sai a R$5,00 ó tem várias opções tá? esse aqui ele é no biquinho de pato e aí tem assim no amarrador, tá? também tem muitas opções isso aqui é uma outra coisa que vocês tinham pedido bastante também, ó e tem várias opções ó aqui tem mais algumas opções vou passar aqui pra mostrar pra vocês, ó ó borboletinha, Minnie tem coroa, ursinho estrela princesa tiara lá sem pé que sai no valor de R$4,00 essa tiara ela é muito bonita ela fica bem diferente nos cabelos ela aparece bem tem vários personagens sai a R$4,00 e tem a tiara boutique que sai a R$5,00 também tem vários personagens esse é o mesmo laço do kit, tá bom? isso aqui ele se apresenta na tiara mostrar um pouquinho lá de cima também pra vocês olha tem várias opções olha esse aplique aqui maravilhoso de biscuit ó de coroa e essas tiaras saem no valor de R$5,00 esse modelinho aqui olha bem fofinho do sorvetinho gente que fofo ele sai R$3,33 e esse aqui também sai R$3,33 olha esse modelinho de pompomzinho gracinha e esse aqui é com aplique também sai no valor de R$3,33 tem bastante opção fabricação própria tem também de R$3,33 tem também de R$3,33 esses aqui que são os lacinhos borboleta que eles são com strass também sai a R$3,33 e o laço borboleta tem a tiara tem o biquinho de pato que sai a R$3,33 também olha com várias opções de cores e também a faixinha de bebê tá que ela sai a R$3,33 também então essa coleção do laço borboleta ela é bem completa tem tiara o lacinho no bico de pato e na faixinha de bebê também tiaras adulto tem aqui olha essas de veludinho e tem glitter também gatinho essas aqui saem no valor de R$3,33 são várias opções de cores gatinho também tem bastante opção de cor essa aqui olha tem a novidade R$4 vou aproximar aqui pra vocês verem que gracinha olha só essa aqui também tá bem fofinha isso aqui é novidade saindo R$4 e aí tem esse modelinho aqui de cristal olha que também sai no valor de R$4 tem assim também olha de bolas miçangas pedrarias e as tiaras de luxo que são minhas favoritas sério R$6 olha que coisa mais linda tem várias cores tem vermelha preta lá em cima dourada olha essa aqui que linda douradinha outro tom de dourado rosa tia na diva 10 reais essa aqui tem várias opções de cores olha essa roxinha que coisinha mais linda ó pretinha tem branca ó azul pretinha colares R$2,50 que é o melhor preço que tem na região posso garantir pra vocês muita opção olha R$2,50 vários modelos várias opções de cores olha 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 esse aqui olha quanta opção essas aqui com pingentinho também olha uma gracinha esse aqui esse aqui de pérolazinhas olha olhinho grego fica mais super fofo pingente de olhinho grego R$2,50 muito baratinho olha pérola em formato de coração smile mais modelinhos de pérola olhinho grego também várias opções R$2,50 o melhor preço que você vai encontrar aqui na região da 25 de março e você não precisa pegar o pacote fechado você pode pegar uma de cada cor uma de cada modelo tá sendo no mínimo seis né pra ser o atacado aqui da loja mas você pode pegar uma décima 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 daquela entendeu esse aqui de borboleta deixa eu aproximar pra vocês verem a coisa mais linda olha esse pingente esse é o meu favorito confesso pra vocês ó tem vários outros modelos lá em cima R$2,50 super baratinho o melhor preço que você vai encontrar aqui na região Max colar tem por aqui também olha de R$6 esses aqui são ótimos porque a sua cliente coloca um look básico coloca um colar desse menino ela vai ficar muito chique tem assim olha com pérola também dá um zoom aqui pra vocês verem olha que lindo é bastante opção R$6 tem assim também olha de acrílico marmorizado ó também várias cores só a cliente pode compor looks bem bonitos bem estilosos e tem assim também olha com pompom tá com franja que ele sai também no valor de R$6 também olha várias opções de cores folhadinho super barato esses aqui são colares longuinhos tem várias opções R$3,33 famoso 3x10 olha medalha do pai nosso tem conchinha caldinha de sereia fé esse fé aqui tá lindo olha novidade árvore da vida bicicletinha tem olha cruz deitada cravejada cruz fé tem assim tem assim love love tem sem strass com strass tem Jesus com strass vida e paz com strass letrinhas cravejadas com strass também familhinha família tem de uma menininha um menininho casalzinho dois menininhos duas menininhas três menininhos três menininhas uma menininha dois menininhos enfim gente pra todo tipo de familhinha tem inclusive um casal de namoradinhos também tá saindo a R$3,33 e tem kitzinho assim também olha que tá saindo R$5 pulserinhas folhadas R$3,33 essas pulserinhas elas são muito lindas essa de pérola que é uma das minhas favoritas tem também de olhinho grego olha isso aqui também que fofinha todo trabalha no coraçãozinho com olhinho grego sai no valor de R$3,33 vocês viram só que vídeo maravilhoso super especial feito pra vocês já novidades aí pra Copa do Mundo e Halloween também a gente já vem se antecipando e trazendo novidades pra vocês pra você que quer revender é importante você passar na frente aí comprar bastante coisa especialmente já se preparando aí pra Dia das Crianças Halloween Copa do Mundo né gente que as coisas andam rápido você aproveita pede pra chegar a tempo aí pra você vender bastante e faturar muito aí na sua loja a loja Cláudia Bujaterias é fabricante por isso tem esse precinho maravilhoso imbatível aí pra vocês eles ficam na rua Miguel Carlos 131 e 131 e 135 na rua de trás do Bolsão de Combras pertinho do Mercadão Municipal de São Paulo a estação de metrô mais próxima é a estação da Luz mas você consegue ir também pela estação de metrô São Bento e também se você tiver ali pela 25 de março facinho de você e joga aí no Google pra você não se perder menina e não deixar de conhecer esse fornecedor maravilhoso pôs de caixete eu não posso pra São Paulo mas já quero comprar o que é que eu faço? compra pelo WhatsApp pelo WhatsApp no mínimo 300 reais tá bom? lembrando que na loja física o mínimo do atacado deles são 6 peças por modelinho tá bom? e no WhatsApp também no mínimo 6 peças por modelinho sendo no mínimo 300 reais em compras e na loja física não tem mínimo de valor só precisa ser 6 peças de cada modelinho pra valer o atacado foi na loja física ou comprou pelo WhatsApp fala que viu pelo canal da Caixetinha isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho e pra vocês não tem custo nenhum menina você só vai ajudar a Caixetinha a trazer bons fornecedores pra vocês eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado beijou tchau